E aí pessoal, tudo bem? Então pessoal, eu tô gravando isso, do Galunga, pra gente ganhar Mas pessoal, coloca só um pouquinho de Sonic do Zinho Porque olha, meu pai disse que tá louco sem querer, que é Que é, vocês colocam pra eu ganhar e vocês já ganharam Tá pessoal? Porque eu já tô ganhando o Galunga aqui E eu adorei o mundo, o Sonic do filme ali, uma casa A casa dele Mas ele não tá no caverna não, ele tá na casa Quase eu peguei Caca, caca, muito rápido Aqui, Doutor de Nick também Você vai ver, o filme Doutor de Nick tá de volta Ou vocês já viram né, quando vocês ganharam o Galunga Eu já sei muito disso já, porque vocês ganham o Galunga Você vai ver, vocês vai ver o que eu não tenho não Quando eu morrer nesse jogo aqui, tá pessoal? E que eu não tenho o Sonic do filme Ai meu Deus Tá me seguindo Deve ser um, tio Eu sei por aqui também, mas é fácil pessoal É só olhar Se eu acabar isso no meu, olha Não Eu vou morrer aqui pessoal, para vocês verem que eu não tenho Sonic do Filme, tá pessoal? Tá pessoal? Aqui pessoal, eu quero você aqui, o que que é isso? Aqui pessoal, que eu não tenho É só vocês colocarem só um pouquinho, é só vocês colocarem o que vocês já colocaram e eu esqueci de pegar sem querer, é mesmo pessoal, é mesmo? Qual é o final mesmo? Mas não pode fazer nada com essa casa, porque não tem nada A corria usou um, precisa de alguma coisa O tesouro Ai meu Deus, está muito destruído, muito destruído Estou quase até no Nego Vamos lá, essa casa ficou muito legal pessoal, ficou muito legal Eu vou ver um pouquinho, eu vou ver isso daqui Essa casa ficou muito boa Eu gostei muito disso Eu estou aqui para proteger meus amigos Eu estou aqui para proteger meus amigos Eu falei cobrindo Eu estou aqui para proteger müssen Eu estou aqui, seök Ok Eu nunca ouvi isso, nunca ouvi isso, nunca ouvi, ai como é que sai, to meio cego, parece, parece muito que eu to cego, vou conversar, parece que, me peguei Quase que eu toquei Cego Cego Aqui Ok Cego Dive Cego Cego Tchau Tchau!